Música Música É suposto dizer-me É tão menos Oh Oh Mais triste que tu foste Na minha vida sou muito Desgosto Mais triste que tu foste Na minha vida sou muito Desgosto Não to aguentare Mãe volta achar que eu to sofrer Eu sinto frio Eu sinto frio Frio É frio É suposto dizer-me no teu corpo Eu aposto Vai ser golo e seu petro É primeiro da gosto Da gosto O passado já foi pior Mori, o nosso louvo é questão de terror Quero sentir mais o seu calor O seu calor, é Mori, tuas amigas eu já não entendo São as primeiras a criticar E eu sei que tu vais amar Mas desde que tu foste na minha vida É só muito desgasto, é Mas desde que tu foste na minha vida É só muito desgasto, é Não vou aguentar, mas vou achar que eu tô sofrendo Eu só sinto frio, eu só sinto frio Frio, 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 frio Ainda 6 junho, não aguento ficar sozinho Eu preciso do teu carinho Pensando em julho Em orgulho dos ternos aos braços Eu nem sei, baby, o que eu faço Vida não tá fácil Vem só me abraço Mori Vem só, vem só Tá comigo Sinto tanta turma falta E quando vejo as nossas fotos lembramos Nos momentos que ficávamos E vejo que éramos tão felizes Oh, baby, será que tu não fez Que tu estás a matar o nosso amor Mas desde que tu foste na minha vida É só muito desgasto Mas desde que tu foste na minha vida É só muito desgasto Não vou aguentar, mas vou achar que eu tô sofrendo Eu só sinto frio, 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 frio Desde que tu foste na minha vida Desde que tu foste na minha vida Volta já, volta já, volta já, volta já Volta já, amor Só sinto frio Sinto frio Sinto frio Não dá com o outro Não dá com o outro Obrigado.